E em São Vicente, os preços dos produtos hortícolas vão ficar mais caros. A falta de chuva e a dificuldade com os transportes vai encarecer esses produtos. As vendedeiras pedem mais uma vez a atenção do governo para a questão da ligação marítima e com maior frequência para evitarem perdas dos produtos. A TCV Númim Delos esteve nos mercados da cidade para constatar como andam os preços de frutas, verduras e hortaliças. Bananas também de 150, atacado, 170 quilos, normal. Manga também de 5, 200, 5, 600, 1,40, 30, 20, 10, tudo. 200 quilos. Pepino? Pepino também 200. O que é que está mais caro? Mais caro que está é pimentão. Bacana? 250. As reclamações chegam dos consumidores que dizem que as coisas estão cada vez mais difíceis. Verduras está tudo caro. Bananas, principalmente, a volta para o ex-douro. Não tem banana, ganha ser muito caro. Verduras, para quem, por exemplo, tem lugar para trabalhar, está a ficar um bocadinho difícil. Não tem nada a vender, não tem nada a vender a comida. Não tem nada a ficar mesmo difícil. Porque a boca pode aumentar a preço, pode aumentar a preço, pode aumentar a preço, pode ter muitos clientes também, né? O tomate, os dois anos que é da chuva, então é só através das agriculturas desse gota a gota, você sabe que é uma coisa que é muito barato. Então, que tem possibilidade de bem tudo a hora para marcar? Não, que tem possibilidade de bem tudo a hora. É quando eu percebo aquela possibilidade de gente comprar, a gente comprar ali, porque em que modo é que a gente pode ir. A falta de chuva e de transporte, dizem as vendadeiras da Praça Estrela, tem efeito com que haja e se aumente nos preços. Aqui tem transporte. E se tem um caixa de banana, custa mais caro que banana. Um caixa de 350, aqui tem barco. Aqui tem barco para trazer, que tem condições para trazer as verduras. Às vezes barco está bem, aqui tem lugar para vender. Às vezes está bem a mês. Às vezes em 15 dias, mas só com dentura. Para a verdura, difícil. Está estraga descontrolada. Um dia tem uma semana para chegar ali, pimentão estragado, tomate estragado, mangue estragado. Tudo não bota na comida porco. Barco que tem, não usam para ali de Santo Antônio. Se barco de praia está bem, não está vendendo mais barato. E se barco está bem mais vezes, já não está tendo preço mais baixo. As vendadeiras voltam mais uma vez a pedir transporte com maior frequência para São Vicente. Quando o PICV estava, eu falava, mas dia que a MPD entrava, está resolvendo esse problema. Mas fica tudo normal. Aqui tem MPD, aqui tem PICV, para o assunto de nós, venda para trazer para São Vicente. Tchau. Tchau. Tchau.